muito patrocinador assim cara isso é uma conversa extenso já vi vários vídeos e conversa eu já perdi muito né já perdi muito eu já fiz muita cagada já zoei muito patrocinador já zoou muito patrocinador que era teu eu já zoei já já perdi perdi o apoio da adidas essa foi a história mais ridícula porque porque os caras me levaram para o All-Star Game que é um negócio legal para caramba mas mano tem um ginásio o alça game acontecia no ginásio do Staples Center Nossa é o mais pica mais pica do Lakers que enterraram fizeram o velório do Michael Jackson lá isso exatamente velório Michael Jackson os jogos do Lakers Clippers todos acontecem lá e aí o All-Star Game de NBA me levaram para a assistir velho são trezentos e quarenta linhas de assento trezentos e quarenta de tão grande eu fiquei na na 338 você tem uma ideia que também tava jogadores não que jogadores os cara tivesse botado o cara dos caras do you can dance ali eu ia falar o Lebron James era um mar sei lá dá para ver nada você tem uma ideia quando você tá assistindo o jogo para poder ver melhor às vezes você tem que olhar para o telão que é em cima né eu tava tão longe que eu tinha que olhar para baixo para ver o telão o telão que eu não tava mais baixo que eu vou sentar o caralho é um tiozinho atrás de mim que tinha morrido ele tava lá desde o Kobe Bryant do médico e aí eu tirei para eu falei pô vou aproveitar isso aqui tá muito engraçado cara me botaram na puta que pariu eu vou aí eu passei o jogo inteiro tirando só que lugar de merda que me mandar botei eu botava um histórias eu tô subindo até o meu lugar fiz tipo 15 histórias subindo elevador escada elevador escada a mano e aí e aí eu acho que os caras ficaram um pouco chateado eu perdi várias roupas que eu tinha eu ganhava roupa meu filho ganhava roupa minha mulher ganhava roupa mas não tinha grana tinha de vez em quando tinha uma ação outra os caras me levavam para os eventos muito legais sim adidas me levou para os maiores eventos que eu fui ver adidas é legal para cara se eu pudesse pedir perdão para alguém nessa vida que as pessoas falam que eu não peço desculpa peço desculpas para adidas eles foram muito legais comigo eu não fui legal com eles não foi poderia ter sido poderia ter sido bacana aproveitei aquela oportunidade falei ah mas eu não tenho limites né aí eu mas se eles não te mandasse uma mensagem assim tipo Rafinha tá legal mas pega só um pouquinho mais leve tipo assim dá para se zoar mas pega mais leve problema é o seguinte igual é eu não sei fazer isso pegar leve eu não sei o que que é isso quando eu pego pesado e dá um problema não é um bagulho que eu falei não vou pegar pesado ou tipo isso eu acho que que ele vai dar problema maior parte dos problemas que dão são com coisas que sequer eu achava que eram pesados aliás e muitas vezes as coisas que eu achava que ia dar problema acabam não dando e as coisas leve que complicam então é isso se você ficar muito guiado pelo que o outro pode achar um problema acaba não fazendo nada então eu vou lá e faço entendeu só que com adidas eu acho que eu que eu não poderia ter uma bacana vou falar aproveita esse gancho né ou não nosso ou não fala o que você quiser pode ai-food grande ai-food grande estamos esperando a três horas entrega dos caras não posta com uma fome não mentira mentira acabamos de pedir que os caras são boas não isso isso não pode mas o da a hora de todos os patrocinadores que a gente tem a gente já falou muita coisa aqui é eles não derrubam patrocina verdade eles entendem a proposta eu falei cada absurdo aqui mas você sabe por que que eles não derrubam vocês eles não assistem é dar o para vocês eles vêm o vilela eles gostam de assistir o não vem de não o vilela não de lote você assistindo vilela de lavar a opção do caralho não ninguém assistindo vilela a tua barba vai tomar no cu de logo você precisou a nós a sua barba cresce no vilela o cara entra lá os caras já ligam para a polícia sequestraram meu marido o cara não sai de lama não e lá não tem sinal o uber não vai mais sei se você viu porque eu a deixar em casa porque eu não não consegui chamar o uber sério é sério é mesmo o velar o inferno para achar mas tem um quadro no varanda gourmet que eu acho maravilhoso que é o que que é o quando eu falo do e-food rapaziada desculpa recorde na tela link na descrição para você baixar o e-food agora se você baixar agora usando esse link tá na descrição o seu primeiro pedido vai sair por 99 centavos o primeiro pedido mano você vai jantar por um por menos de um real como assim qualquer coisa que a pessoa pedir vai sair por 99 centavos restaurantes cadastrado você vai entrar baixou agora restaurante cadastrado você vai entrar lá vai estar lá por exemplo sete bibis filha do habibas por 99 centavos você vai olhar as opções e quanto 99 centavos sete bibis filha as entendi bom né o cara comer sete filha é demais né cara o cara porra você não consegue começar de ser sete irmão você é gordo de conta oi tá tá redondo eu consigo as 10 eu consigo eu imagino as 15 cabe mais não tem não tem cara de ser alto para cara eu não sei como a espirinha do habibas é uma delícia sou obrigado a dizer tava falando isso aqui antes de começar tava tava não mentir não vai no rafiabas porque lá ele gosta de verdade ele falou fora do ar falei a espirra dos cara é muito gostosa só que pegou essa essa brincadeira de que esfirra e que o habibas é uma comida popular mas brother a espirra é tipo top e que bom que é popular de bom é boa e custa 6 centavos chega no habibas e fala assim eu quero uma esfirra o cara fala que que tal mas 30 centavos leva 14 tá bom